Fiz uma carreira que até hoje eu mesmo fico olhando, fico admirado do que passei, passei por muitas injustiças, essas coisas, mas por influência da minha esposa, que foi a grande companheira que você ganha, aí eu fui galgando, passa, passa, degrau, degrau, aí que eu, quando eu estava na Câmara, que eu fui fazer o ginasial, o colegial, e fiz três anos de faculdade de Direito, porque o sonho meu era ser advogado, não sei nem porquê. Mas... E como é que foi a sua carreira, primeiro na prefeitura? Mesmo na prefeitura? É, primeiro na prefeitura. Na prefeitura eu entrei lá como servente, fazer serviço geral, aí trabalhei por cinco anos na prefeitura. E nesses cinco anos eu pude, por influência do meu nome, porque parece que não é lá, mas sempre tinha lá pessoas que conheci meu pai, conheci a família, então sempre, sempre eles mandavam fazer um serviço melhor, alguma coisa, e aí depois, dado a ascensão do Adalberto como deputado federal, aí melhorou bastante, porque aí eu fui para o trabalho. dentro da prefeitura, aí fiquei na prefeitura por esse tempo, e lá, lá, isso foi em 60 e... Entrei na prefeitura em 64, né? No ano da revolução. No ano da revolução. No ano da revolução. Entrei em 64, e saí, trabalhei até oitenta... 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 Oitenta e sete. Oitenta e sete. Oitenta e sete. Oitenta e sete. Mas aí, aí... Oitenta e sete, mas você já estava na Câmara. Já na Câmara, na Câmara. Mas você era funcionário da prefeitura, trabalhando na Câmara, era isso? Não. Eu era da prefeitura. Ah, tá. Aí fui para a Câmara. Tá. Então, na prefeitura você ficou até 1969. Foram cinco anos, é isso? Tá.